E aí galera tudo bem com vocês quem tá falando aqui é o Ed Nilson e tamo aqui para a primeira série de ETS no canal vai ser um tipo uma vida de caminhoneiro né o nome da série vai ser explorando o Brasil e fiz uma primeira entrega ali de um quilômetro só para passar o tutorial e coisarar tudo certinho e vamos trabalhar né é uma carga aqui e vamos fazer uma carga que não seja muito grande o pior que só dois conta é é osso né mas eu vou de 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 mercedão mesmo é um mercedão então então vamos lá na partida no no bruto tá bom que eu envie para o ano que eu vou e pra vacarias carregando vigas de armadilho vinte e duas treinadas tô saindo de má e ligar eu e um pouquinho estranho né E aí eu a eu esqueci de configurar o a câmera do mouse e então está aí na sorte O que é isso? Eu não sei o quanto, eu acho que tem que ir antes também. Aí, eu já deixei morrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. É... Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Dá aquela segurada, né? Se não... Se não ficar forte, não tem problema não. Se não ficar forte, não ficar forte, não ficar forte, não ficar forte. Não, não ficar forte. A CIDADE NO BRASIL É, só falta mais 60km Daí chegamos no nosso destino Também já entra mais 14km para o urso do Vale Ih, fudeu É, vamos queimar em graça Vamos, meu filho É, vamos queimar em graça É, vamos queimar em graça É, vamos queimar em graça Esse negócio de errar a marcha aí é... É, vamos queimar em graça Tiazinha atravessando na frente, você viu? É, vamos queimar em graça É, vamos queimar em graça É, vamos queimar em graça Ah, meu pai do céu É, vamos queimar em graça É, vamos queimar em graça Uh, achei queimar em graça Ainda bem queimar em graça Ainda bem queimar em graça É, vamos queimar em graça É, vamos queimar em graça Quebradinho Quebradinho É, vamos queimar em graça 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 E vamos queimar em graça É, vamos queimar em graça É, vamos queimar em graça E vamos queimar em graça É, 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 vamos queimar em graça Eu acho que vou deixar essas duas Acho que vai ser mais fácil pra ir um manual grande Acho que vai ser mais fácil pra ir um manual grande É, vamos queimar em graça É, vamos queimar em graça Opa, bateu no microfone Opa, bateu no microfone Eu vou dividir a... Estravo! Estravo! Estravo, drogo! Estravo! 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 Excelente para a nossa primeira viagem! Falei que era 14, mas era 11 de conto! Aqui ó! Novato 1! Carga de alto valor né! Logo, logo quero comprar o... O nosso... Primeiro caminhão! Tem o mod de uma Scania, 113! Que lé do gato aqui! Estou a fimzão de comprar ela! Então esse foi o nosso primeiro vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixe aquele like! Vamos botar uma meta aqui do que sem like, tá bom? Para o próximo vídeo! Então é isso! Sem like para o próximo vídeo! Falou! Tchau! 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 Tchau!